O morador, o morador aqui, Mian, o bichinho. Ó, e tá começando a chegar as coisas, as coisas da casa, sofá, geladeira, fogão. Tão montando a cozinha, já tem uma cama, tem outra televisão aqui também. Isso tá bom aqui, viu? Ficou, viu? Eita, galera. Faltando aqui chegar só a cozinha. Doido pra vir logo pra cá. Doido pra mim morar logo aqui. Agora tá faltando chegar a cozinha. Chegar nos móveis da cozinha pra nós se mudar. Se mudar pra cá, se Deus quiser. Ficar aqui no meu pézinho de cera preferido. Pézinho de cera. O que é que eu vou fazer? Vou pegar aquela mesa. Vou botar essa mesa aqui debaixo desse pé de cajueiro. Aqui é onde gosta de sentar uns passarinzinhos. E eu vou encher essa mesa de fruta. Vou encher de tudo. De fruta. Vou botar xerém. Vou botar tudo que é pros bichos. Todo dia eu venho comer aqui, ó. Mas eu vou fazer os vídeos pra vocês aí, viu? Aguardem. Ô, pastor, aí guardião, viu? Aqui eu duvido entrar um cachorro estranho aqui, né? Tá fazendo, né? Eu quero ver. Na hora que ele vê, ele já bota pra correr, ó. Bicho é protetor, viu? Começando a chegar o verão. O verãozão tá chegando. O mato tá começando a secar, ó. Pastor, pastor. Alegria merdonha que tá me vendo. Faltando só a jupi agora vir pra cá, né? Olha aí, deu cria. Acabou de dar cria aqui, ó. Mais um bezerro macho. Ah, não. A cria passada dela era fêmea. Agora deu cria um macho. Os ovelhas já estão aqui no chiqueiro. Vê, 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 vê O que é isso aí, Heitor? O que é isso aí? Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Já invocado e receitou, macho. Tudo é ovo, velho. De onde foi esses ovos? Tem muito lá. Tem um bocado. Só tinha esse? Ficou mais lá não pra você comer? Ficou mais ovo lá? Ah, sim. Se não tivesse ficado, eu ia mandar você ficar, rapaz. Tem lá, tem. E aí E aí E aí E aí E aí